Noções Elementares de Teoria Musical, módulo 4. Tópicos que serão abordados. Subdivisão dos tempos, treinamento na marcação dos tempos subdivididos, solfejo das lições 24 a 39 e o solfejo do hino 4, 1, 6. Nós aprendemos, nos módulos anteriores, a semibreve, que ela vale 4 tempos, a mínima, ela vale 2 tempos, a semínima, que vale 1 tempo, e, neste vídeo, nós vamos aprender sobre a colcheia, que ela vale meio tempo cada. Ou seja, cada figura desta, cada colcheia, vale meio tempo da semínima. Ou seja, essa colcheia aqui, ela vai valer, naquele compasso 4x4, que nós vamos ver nas lições, é meio tempo, ela vai ocupar este espaço, meio tempo. Então, as lições que vamos solfejar neste vídeo possuem as colcheias. Cada colcheia vale meio tempo, sendo assim, em um tempo, caberão duas colcheias. Então, se uma colcheia, ela vale meio tempo, ela ocupa este espaço aqui. Duas ocuparão o tempo completo. Exemplo, nós temos aqui o trecho da lição 24, somente o primeiro compasso. Temos aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O primeiro tempo aqui, nós vamos solfejar o dó e o ré. No segundo tempo, vamos solfejar o mi e o fá. No terceiro tempo, o sol e o lá. E no quarto tempo, o si e o dó. Vamos entender melhor como essas notas vão se encaixar aqui nos tempos. Vamos lá. A nota dó, ela vai ocupar aqui, ó, meio tempo, metade. Essa nota ré, ela vai ocupar a metade de cima aqui do tempo. Então, aqui fechou, o primeiro tempo fechou. Agora, vamos aqui. A nota mi, ela vai ocupar a metade do segundo tempo. A nota fá vai ocupar a segunda metade do segundo tempo. Aí, fechou o segundo tempo, vamos para o terceiro tempo. A nota sol, ela ocupa metade do terceiro tempo. Depois, a nota lá, vai ocupar a metade de cima. Aí, fechou o terceiro tempo. Vamos aqui no quarto tempo. A nota si, ela vai ocupar a primeira metade do quarto tempo. E, por fim, aqui, fechando, a nota dó, ela ocupa a segunda metade. Então, vai ficar assim. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, vai seguir de acordo com a velocidade da sua mão. Você vai ter que sincronizar a sua voz com a movimentação da sua mão. Cada tempo é subdividido em duas partes, também chamado subdivisão binária. Então, aqui, houve uma subdivisão. Subdivisão é uma divisão dentro da divisão. Ou seja, cada tempo, cada movimento que você faz com a mão, já é considerado uma divisão musical. Agora, nós também podemos subdividir cada tempo desse. Nesse caso aqui, nós subdividimos aqui em duas partes. Então, é uma subdivisão binária. Vamos fazer um treinamento na marcação dos tempos subdivididos. Então, aqui nós temos os quatro tempos, os quatro movimentos que nós fazemos com a mão. Então, eu gostaria que você fizesse esse treinamento junto comigo da seguinte maneira. Nós vamos fazer quatro movimentos, só que nesses movimentos nós vamos falar 1E, 2E, 3E, 4E. E vamos continuar seguindo até o final do treinamento, fazendo, falando essas palavras, né? 1E, 2E, 3E, 4E. Que aí, depois, em seguida, nós vamos entrar nas lições com colcheias e elas funcionam desta maneira. Então, vamos lá? Vamos ao treinamento. 1E, 2E, 3E, 4E 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 Vamos lá de novo. 1E, 2E, 3E, 4E 1E, 2E, 3E, 4E 1E, 2E, 3E, 4E 1E, 2E, 3E, 4E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Ré, Mi, Dó. Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fa, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, La, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó. 3e, 4e 1e, 2e, 3e, 4e Dó, fá, ré, sol, mi, lá, fá, si Sol, dó, lá, ré, si, mi Dó, fá, ré, sol, mi, lá Sol, ré, fá, dó, mi, si, ré, lá Dó, sol, si, fá, lá, mi Sol, ré, fá, dó, mi, ré, dó 3e, 4e 1e, 2e, 3e, 4e Dó, fá, ré, sol, mi, lá, fá, si Sol, dó, lá, ré, si, mi, dó Fá, ré, sol, mi, lá, sol, ré, fá, dó Mi, si, ré, lá, dó Sol, si, fá, lá, mi, sol, ré, fá, dó Mi, ré, dó 3e, 4e 1e, 2e, 3e, 4e 1e, 2e, 3e, 4e Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá Dó, sol, sol, dó Fá, si, mi, lá, ré, sol Dó, fá, si, mi, lá, ré, sol Dó, ré, sol, dó 3e, 4e 1e, 2e, 3e, 4e Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá Dó, sol, sol, dó Fá, si, mi, lá, ré, sol Dó, fá, si, mi, lá, ré, sol Dó, ré, sol, dó 3e, 4e 1e, 2e, 3e, 4e Dó, lá, ré, si, mi, lá, fa, ré, sol Mi, lá, fa, si, sol Dó, lá, lá, dó Sol, si, fá, lá, mi, sol Ré, fa, dó, mi, si, ré, lá, dó Ré, sol, dó 1e, 2e, 3e, 4e Dó, lá, ré, si, mi, dó Fá, ré, sol, mi, lá, fa, si, sol Dó, lá, lá, dó Sol, si, fá, lá, mi, sol Ré, fa, dó Mi, si, ré, lá, dó Ré, sol, dó 1e, 2e, 3e, 4e 1e, 2e, 3e, 4e Dó, si, ré, dó Mi, ré, fa, mi, sol Fá, lá, sol Sol, lá, fa, sol Mi, fá, ré, mi Dó, ré, si, dó Dó 1e, 2e, 3e, 4e Dó, si, ré, dó Mi, ré, fa, mi, sol Fá, lá, sol Sol, lá, fa, sol Mi, fá, ré, mi Dó, ré, si, dó 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 1e, 2e, 3e, 4e Dó, dó Ré, 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 mi, mi Fá, fa, sol Sol, sol Lá, lá, sol Sol, sol Fá, fa Mi, mi, ré, ré, dó Dó, dó 4e Dó, dó Dó, dó Dó, dó Dó, ré, ré, mi, mi Fá, fa Sol, sol Lá, lá Sol, sol Fá, fa Mi, mi, ré, ré Dó, dó 4e 1e, 2e, 3e, 4e 1e, 2e, 3e, 4e Dó, ré, dó Mi, dó Fá, dó Sol Dó, lá Dó, si Dó Dó Si Dó Lá Dó Sol Fá Dó Mi Dó Dó Mi 1e, 2e, 3e, 4e Dó Ré, dó Mi, dó Fá Dó Sol Dó Lá Dó Sol Fá Dó 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 1e, 2e, 3e, 4e Dó 1e, 2e, 3e, 4e Dó Ré, Ré Mi Mi Fá Fá Sol Sol Fá Mi Mi Ré Dó Dó 3e, 4e 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, Dó, 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 Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, Fá, Dó, Mi, Dó, Ré, Dó, Dó, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E Dó, 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 Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, Fá, Dó, Mi, Dó, Ré, Dó, Dó, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E Dó, 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 Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, Dó, Lá, Dó, Si, Dó, Dó, Si, Dó, Lá, Dó, Sol, Dó, Fá, Dó, Mi, Dó, Ré, Dó, Dó 1, 2, 3, 4, E Dó, 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 ré, dó, mi, dó, fá, dó, sol, dó, lá, dó, si, dó, dó Si, dó, lá, dó, sol, dó, fá, dó, mi, dó, ré, dó, dó 1, 2, 3, 4, E Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó 1, 2, 3, 4, E Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó, ré, mi, fá, sol, sol Dó, ré, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó 1, 2, 3, 4, E Dó, ré, 3, 4, E Mi, fá, 3, 4, E Fá, 3, 4, E Sol, lá, 3, 4, E Mi, fá, sol, lá, 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 sol 3e, 4e, Sol, Lá, 3e, 4e, Si, Dó, 3e, 4e. 1e, 2e, 3e, 4e, Dó, Mi, Dó, Ré, Sol, 4e, Mi, Sol, Mi, Fá, Lá, 4e, Sol, Si, Sol, Lá, Dó, 4e, Si, Ré, Si, Dó, 3e, 4e, Sol, Mi, Dó, Ré, Sol, 4e, Mi, Dó, Lá, Si, Mi, 4e, Dó, Lá, Fá, Sol, Mi, Dó, Ré, Sol, Dó, 1e, 2e, 3e, 4e, Dó, Mi, Dó, Ré, Sol, 4e, Mi, Sol, Mi, Fá, Lá, 4e, 4e, Sol, Si, Sol, Lá, Dó, 4e, Si, Ré, Si, Dó, 3e, 4e, Sol, Mi, Dó, Ré, Sol, 4e, Mi, Dó, Lá, Si, Mi, 4e, Dó, Lá, Fá, Sol, Mi, Dó, Ré, Sol, Dó, Ré, Sol, Dó, Ré, 1e, 2e, 3e, 4e, Dó, Ré, 1e, Fá, Fá, Sol, Lá, Ré, Fá, 1e, Si, Dó, 1e, Si, Dó, 1e, Si, Sol, 1e, Dó, Ré, Fá, 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 1e, Si, Sol, 1e, 2e, 1e, 2 E no 4, 1, meia. Ele possui as figuras aqui, a semínima, tem colcheias e mínimas. Esse hino também, ele possui o soprano, o contralto, o tenor e o baixo. Lembra-se que no hino 11, que nós sofejamos, ele também é da mesma forma. Ele possui o soprano, o contralto, o tenor e o baixo. Todos os hinos possuem essas vozes. Então, o soprano é a nota que está em cima e o contralto é a nota que vem abaixo. Então, aqui eu chamo a atenção somente para esse caso aqui. Nós temos aqui esse mi e o fá, que faz parte do soprano. E a nota dó faz parte do contralto. Essa nota dó, ela vale um tempo. E esse mi e o fá, colcheia, cada uma vale meio tempo. Então, unindo essas duas colcheias, dá o tempo desta nota dó. Então, aqui vai ficar ré, dó, si no contralto. E fá, mi, fá, ré no soprano. Vamos lá, vamos sofejar aqui o soprano. Somente as notas que estão em cima. Fá, fá, sol, fá, ré, dó, ré, dó, si, lá, sol, si, sol, mi, ré, si, lá, sol, lá, si. Si, 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 lá, sol, lá, sol, fá, ré, 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 mi, ré, dó, 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 dó Vamos agora solfejar o contralto, as notas que estão abaixo do soprano. Ré, mi, sol, fá, fá, mi, mi, ré. Ré, sol, sol, fá, sol, ré, ré, ré. Ré, fá, sol, fá, mi, fá, mi. Ré, ré, mi, ré. Fá, mi, fá, mi, ré. Mi, sol, fá, fá, mi, mi, ré. Ré, mi, fá, 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 mi, fá, mi, ré. Ré, mi, fá, 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 Obrigado.